MÚSICA MÚSICA Meu Deus, eu ando com o sapato furado Tenho a mania de andar engravatado A minha cama é um pedaço de esteira E uma lata velha que me serve de cadeira Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu ando com o sapato furado Tenho a mania de andar engravatado A minha cama é um pedaço de esteira E uma lata velha que me serve de cadeira Minha camisa foi encontrada na praia A gravata foi achada na iata sapucaia Meu terno branco parece casca de alho Foi a deixa de um cadáver no acidente do trabalho Meu Deus, eu ando com o sapato furado A minha cama é um pedaço de esteira E uma lata velha que me serve de cadeira A minha situação é lamentável Já fui rico, já fui muito rico Pai advogado, são paulino, cheio de grana A mãe trabalhando no botão Agora virou cantora Mas rapaz, se eu te contar a minha vida cê chora Eu queria um trocadinho, é pra tomar uma cachaça Mas é sem maldade nenhuma no coração E o meu chapéu foi de um pobre surdo e mudo As botinas foi de um velho Da revolta de canudos Quando saio a passeio As almas ficam falando Trabalhei tanto na vida E o malandro tá gozando Meu Deus, eu ando com o sapato furado Tenho a mania de andar engravatado A minha cama é um pedaço de esteira E uma lata velha que me serve de cadeira Meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu ando com o sapato furado Tenho a mania de andar engravatado A minha cama é um pedaço de esteira E uma lata velha que me serve de cadeira A refeição é que é interessante Na tendinha do tinoco No pedir eu sou constante Seu português Meu amigo sem orgulho Me sacode um caldo grosso Carregado no entulho Meu Deus, eu ando com o sapato furado A minha cama é um pedaço de esteira E uma lata velha que me serve de cadeira É minha gente, a situação é delicada Família tradicional, paulistana, estrogas, estróitas Eu não sei direito A molecada lá, os moleques, os netos Um toca um violãozinho, acho que é na Noruega, né? Não, Holanda, sei lá Outros que joga bola Joga bola nos Estados Unidos Joga bola nos Estados Unidos, meu amigo Mas lá só tem japonês Eu nunca vi uma bola nos Estados Unidos Pelo amor de Deus Só por eu aqui no Brasil, gente Na pão, você é muito sem vergonha Pare de reclamar e vai trabalhar